O REVOLTA Muita sede nessa kill E não viu o resto da equipe da Pain Foi dizimado Falou tudo, chefe Já comentou tudo Vamos ver se o Mikão faz a manopla Já que vai ser uma composição de poke Batiu pra cima agora Vai pra cima do Leco Dois contra um Conseguiu a voz retorcida Não tem mais torre É muito complicado Vai fazer falta aquele flash Fez falta Garante eliminação Agora o REVOLTA Por pouquíssimos segundos Xixinha aquele flash não tinha voltado E ao mesmo tempo não investiu no dragão Nem conseguiu fazer a troca A NTZ não fez nada A NTZ deixou a torre Não contestou Não causou dano E não fez dragão E agora o Sertulio Por enquanto Tá sendo o cara Super bufado Por todos esses suportes Do time da Pain Vai na linha de frente Tenta causar um pouco de dano E o Kami já tá machucando Olha só O RTT pegou O RTT foi pegou lá atrás A proteção não funcionou Por enquanto Agora não funciona Olha a quantidade de proteção Que ele recebe Mas ele foi eliminado Fica com o Yang Na sequência também Caiu o Joccer Um pra cada lado O Túlio vai ter que sair Tá com pouquíssima vida Aí a equipe da NTZ Consegue colocar muito dano Em cima do Jango A equipe da Pain E o REVOLTA tem a cura Pra se curar mais uma vez Pra voltar o seu HP E ele pode garantir A execução desse dragão Tá aí Vai fazendo com tranquilidade A Pain já recuou A NTZ vai conseguir O seu primeiro buff Com tranquilidade A Pain tava dividida Ali na parte das A composição deles Não é feita pra isso Não é feita pra teamfights É feita pra incomodar A equipe da Pain Causar o máximo do ano possível Forçar o recuo Da equipe adversária E eles conquistarem objetivos Então é um jogo Que tende a demorar um pouco E duas equipes bem pacientes Precisando de tempo Pra evoluir Ao máximo Seus campeões Se o Lex gastou um teleporte Na rota do meio A Pain gasta muita coisa Pra segurar essa torre A NTZ sabe disso Olha o Tóquias ali de frente Mais uma vez E o Tóquias Acerta o primeiro hit O segundo passe em branco Ainda tem mais um Também ali Artilharia viva Mas não é o suficiente Pra garantir eliminações Porém o Tóquias perde Metade da vida E isso é importantíssimo Ele é um dos grandes Fontes de dano Da equipe da NTZ Passa a barragem incendiária Pega no BRTT E também já perdeu Metade da vida Essa luta pode estourar A qualquer momento Seria uma situação complicada A equipe da NTZ Já perdeu mais da metade da vida Com três jogadores E por isso O Jovem se recupera Eles com seu teammate Tá aí Esse é o Joko na tela A mensagem do treinador Da CNB Luta no BRTT Pode ser pego Vai pra cima Um avanço retorcido Justamente no BRTT Vai ser muita proteção Já foi em meio Revolta É uma boa luta Pra Penta Volquinho do Kami Pode vir pro triple Porque tem o Yang Mais uma pro BRTT Muitos gritos E comemoração A PEN leva três jogadores Não perde ninguém O Tóquias vai ter que recuar A PEN vem em massa Pela rota no meio E pode conquistar Mais uma torre Mais um objetivo Chefe O BRTT deu um passo Pra frente Em falso Não sei se foi de propósito Ou se foi um pequeno erro A LTZ está atrás do jogo E a PEN vai abusando disso Ao que parece A LTZ está postando Essas fichas no barão Eles já tentaram duas vezes De maneira falha E eles continuam nessa região Vão pra cima do BRTT Não tinha ninguém Da PEN por ali Olha essa barra Violenta O Yang fica pra trás Vai recebendo bastante dano Tanco, o que pode Chega o Ritor O Leco foi eliminado Pelo Jox O Yang também vai cair Nessa crise Fica com o BRTT O Tullio vai fazendo evasiva Olha só HP do Diúde Passa a barragem de incendiária Mas sem sucesso Um aqui Pra cada lado O top laner caiu Dos dois lados E olha só Neutralizado O Bicão fica Com aquilo em cima do Cami Perseguição agora O Tullio vai ter que fazer O desengage O BRTT com pouca vida Vai ter que sair Agora a equipe da PEN Mesmo assim A INTZ vai pra cima do barão Com o Jox com pouca vida O RTT já tá com a HP full Mais uma vez Eles vão ter que desistir de novo O Tichinho é muito complicado Eles vão pra cima do BRTT Ele tem artilharia viva Vai tentar tirar a equipe da INTZ Que tem que deixar o barão de lado É, isso vai dar muito ruim Pro time da INTZ Tem Super Minions Chegando na base A INTZ Não demora muito Uma decisão O Yang vai ter teleporte Daqui 10 segundos Olha o toque Meu Deus do céu Que dano é esse Ele usa o teammate pra trás O BRTT garante a eliminação Pode ser eliminado Neutralizado Vão Revolta É um festival de kills O Mikão tá muito Tão muito tempo Se eu dei Não, morreu O Mikão dá risada Ali no detalhe É muito complicado Caiu Caiu Agora a torre de nexus A INTZ demorou demais Pra defender E olha só O Echo garante a eliminação Pra diminuir pro double O Jock 60 sai vivo Muito complicado O Túlio consegue Vai pela parede Explosão congelante Utiliza tudo o que pode E eliminado O Túlio Mais uma vez Vai pra cima Três jogadores Mostram a INTZ O Cadinho do Jock Com facilidade O Mikão vem chegando Pra lateral Vai se unir a sua equipe Tem uma torre do Azir Nas costas da equipe De INTZ Eles vão segurando Essa onda de mínimos O máximo possível Agora sim O trabalho de Sentinela Já se amplia muito mais Principalmente na região do Barão A INTZ já mostrou Muito interesse Sobre esse lugar E olha só Barão sendo iniciado E de novo A revolta pode ser eliminado É o que acontece O Kami consegue a eliminação E sem o Jungler A equipe da Pain Pode ir pro Barão Vamos ver se eles vão pra lá Se eles vão passar Essa mid lane Eles vão fazer Essa pequena limpeza E já vão subir Tichinha Tem que ir Demoraram muito Ainda fazendo Essa pequena limpeza Que você disse Eles tem que ir pro Barão Já é difícil contestar Um Barão de um Nunu Olha o Lex sendo pego Consegue sair bem Nossa Olha o dano do Kami Que isso Kami acabando com o joguinho Amigo E agora sim Barão iniciado Vai pra cima com tudo Será que a equipe da INTZ Consegue um milagre Em executar esse roubo O Barão vai sendo feito E a Pain fica com ele E a INTZ Tanto lutou Tanto quis Tentou três vezes Mas a Pain é que ficou com ele O Kami apanhou Agora Apanhou bastante Mas vai ter como você falou Anteriormente Acordo de hoje Pra tentar sustentar Um pouco dessa vida Mais uma vez Ultimate do Kami Dessa vez O Revolta consegue Sair vivo Mas é sempre Uma preocupação Assim que o Kami Utiliza o seu Ultimate O Revolta já sabe Que vai ser o foco Já aconteceu Diversas vezes Conseguiu sair vivo Nesse momento Teve que gastar de novo Seu abraço de Seraph Olha o BRTT Indo pra cima do Young Causando bastante dano Vai pressionando Essas rotas O máximo que pode Olha só Pra isso Tichinha Meu Deus do céu É uma habilidade Do Seraph do Kami Olha o Lex Vai pra cima Passa a maré Violento Inibidor Fica exposto Equipe da Pem Vai pra cima Vão tentar defender Mas olha o HP Do Tokas Do Revolta Do Mikão Todo mundo com Minos Na metade da vida De novo Acerta Quase Garante Eliminação No Revolta A gente não consegue Permanecer na luta Garante Eliminação Agora o BRTT Cai também Inibidor Super Minos Na rota do meio A Pem se aproxima Cada vez mais De uma primeira vitória O jogo vai chegar A 50 minutos Fácil Fácil O Kai pula Mas ele não tá Tancando todo esse dano Do Kami E do BRTT E não teve ninguém Pra seguir esse dano Já que o Tokas Também estava morto A Pem vai pro GG Vai tentar acabar com o jogo O Mikão tenta segurar Mas é muito complicado A última torre do Nexus Cai O Nexus tá exposto Pode ser a vitória A equipe da Pem Vai buscar o primeiro jogo Na maior de 5 Vai chegando com tudo Olha só Esse double kill Com o Inzaki Mas foram eliminados Vem pro Triple Consegue A liberação O Mikão É triple E esse Para a INTZ A Pem demorou demais Eles ainda quiseram brigar Quiseram tirar dano Causar dano No time da INTZ Com isso Você tira 2, 3 ataques De cada campeão De uma torre De um Nexus Faz falta A INTZ Conquista não Salva Na verdade Respira aliviado Respira aliviado Vai tentar destruição Do inibidor Da rota superior Mais de 40 segundos Ainda Para todos os jogadores Da Pem Nascer O dragão ainda volta antes E está aí o replay O BRTT vai para cima Do Mikão Agora E esse dano Que ele causa no Mikão Esse dano Que ele fica sem bater na torre Que eram 2 ou 3 hits Seria o suficiente Para dar o GG Aqui no Nexus E aí o Mikão E o Tokers Acabam jogando Demais O Tertura Não está nem aí Está só lá Dando soco Ali no Nexus Não consegue terminar E o time da INTZ Consegue o Ace Nossa eles vão pro GG Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha para isso Pode ser GG Para a INTZ Eles vão conseguir Derrubar o melhor Dois do Nexus A segunda Vai acabar Pode acabar Pode ser vitória Da INTZ Vai para cima Vai garantir a vitória A INTZ Pode vencer Vence O primeiro jogo Da melhor de 5 Xaef O que aconteceu aqui O que aconteceu